Me chamo Madalena Leite e hoje vim trazer para vocês uma tendência que está super em alta, que é o jeans bordado. Vai vir com tudo no outono e inverno 2018. Você pode pegar uma peça simples que você tem em casa e transformá-la em uma peça toda cheia de estilo. Os materiais que vamos utilizar são duas cores de pérolas número 6, uma pérola número 8 e uma número 4, agulha número 7 e a linha 100% poliamida por ser mais resistente. Vou utilizar este molde, vou precisar de alfinetes para prender o molde na peça, estilete e uma caneta em gel. Essa é na cor dourada, mas você também pode utilizar na cor prata. Para fazer o molde da peça, eu utilizo uma folha de papel manteiga e um lápis. Coloco a folha sobre a peça e vou delimitando o espaço que eu quero bordar. Vou passando o lápis em volta, contornando tudo. Para passar o risco para o molde, aqui está do lado contrário. Você vira o papel manteiga, coloca bem certinho no lugar e faça o risco. Coloco o risco por baixo do papel manteiga e vou contornando todo o desenho. Passei todo o risco para o papel. Agora, com o auxílio de um estilete, eu venho fazendo cortes, contornando todo o desenho. Dou um espaço e faço um corte mais à frente. Vou dando espacinhos e cortando. Vou dando espaços e cortando. Depois de passar todo o risco para a peça e vazar o molde, eu vou alfinetá-lo na peça. Depois de alfinetar todo o molde na peça, eu venho com o auxílio da caneta em gel e contorno todo o desenho. Retiro os alfinetes, tiro o molde e reforço o risco, preenchendo os espaços que estão em branco. Depois do risco que está na peça, agora é hora de bordar. A primeira pedraria que vou colocar é essa e chama-se chatom. Vou colocar a minha agulha e saio com ela no centro do risco. Puxo. Agora eu vou dar um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Cada volta dessa significa um nó. Puxo. Agora eu vou descartar esse nó, pois não vou mais precisar dele. Corto. Coloco a minha agulha no tecido e jogo um pouco à frente, do ladinho do risco central do desenho. Puxo. Vou pegar a minha pedraria. Ela tem dois furinhos. E vou começar dando um espacinho, um pontinho que tenha o tamanhinho entre o furo e a borda. Coloco a minha agulha dando um pequeno ponto que tenha o espacinho entre o furo e a borda da pedraria. E jogo mais à frente, dando um espacinho para o próximo furo da pedra. Puxo. A pedra se encaixa no local. Agora com a minha agulha, eu vou passar de baixo para cima na pedraria. Ela já vai estar no lugar. Vou colocar a minha agulha entre a pedraria no tecido e vou subir por dentro do furo novamente, para reforçar esse ponto. Desço a minha agulha entre a pedraria e vou jogá-la mais à frente para começar a colocar a pérola prata ao redor dela. Coloco uma pérola prata na agulha. Eu sempre começo e finalizo com uma trava. A minha linha se encontra aqui. Eu vou dar um pequeno ponto do tamanhinho dessa pérola e vou voltar em direção à linha. Puxo. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Entro, rente a pérola e dou um pequeno ponto à frente. Esse pontinho vai determinar o espaço entre uma pérola e outra. A cada três ou quatro pérolas que coloco, eu gosto de dar uma trava. Dou um ponto à frente e volto em direção à linha inicial. Passo por dentro da pérola novamente. Coloco a agulha rente a pérola e dou mais um pontinho à frente. Agora eu vou começar a colocar a pérola rosa. Dou um espaço que corresponda ao tamanho dela e volto em direção à linha inicial para dar uma trava. Coloquei o chatom no centro, fiz uma volta com a pérola prata, com a rosa, a prata e a branca. Todo esse bordado, ele é repetitivo. É o mesmo ponto, você só vai aumentando as voltas. E no final, ele vai ficar assim. Ao todo, deu três voltas rosa e duas brancas. Para preencher o espaço que ficou entre os círculos, eu fui colocando pérolas aleatoriamente. Aí aqui eu aumentei a pérola de número oito. Fui colocando pérolas seis e a oito aleatoriamente, até preencher todo o espaço que ficou entre um círculo e outro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos! Bailho lindo, viu, Madalena? Muito obrigada. Ela faz esse trabalho como hobby, né? Sempre fez para ela usar, mas aí as amigas foram descobrindo que é o que acontece, gente, com o trabalho manual. Uma amiga que gosta, que vai dizendo para outra amiga, sabe aquela famosa propaganda boca a boca? Vai espalhando para as outras pessoas e aí ela não cobrava, acabou ficando muito sobrecarregada. E sabe o que ela fez? Ela criou um canal no YouTube e hoje ela ensina, faz outras, dando outras dicas. Isso é muito legal. Segundo a Madalena, as lojas vendem em média um short com essas aplicações por 130 reais, tá? Com esse tipo de bordado. E sabe quanto ela gastou no fim de tudo? 82 reais, 30 com as pérolas, 50 com o short e 2 reais com aqueles chatões que ela colocou, tá? Então, se você quiser, inclusive, um molde que a Madalena usou para fazer o bordado do short, ela disse que disponibiliza nas redes sociais, tá? Tanto na fanpage quanto no Instagram do arroba Correio TV. A gente vai colocar lá para você, deixou?